E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no MotorTal, como vocês podem ver, eu já estou com a nossa limusine, né? Vamos finalmente customizar ela, deixar ela preparada então com mais potência, porque no vídeo passado a gente usou ela, mas ela não passou de 155 km por hora, né? E no futuro eu quero usar ela aí para fazer umas brincadeiras de drift. Estou usando um abafadorzinho aqui no meu microfone para ver se melhora um pouco a parte do ruído e do chiado, que às vezes acontece. Vamos ver como é que vai ser o resultado, espero que vocês gostem do áudio do jeito que está saindo, né? Se não, eu volto à gravação normal, beleza? Vamos ligar ela, vamos para a oficina. E é isso aí, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionam o sininho de notificações aí para você ver os vídeos novos que saem de segunda a sábado, beleza? E, não menos importante, divulgam o canal aí para a gurizada e o pessoal de vocês que gosta desse tipo de vídeo, que só ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver. E estou fazendo as minhas lives também lá na Twitch, tá? Minhas lives estão acontecendo de segunda a quinta-feira, de segunda a quinta-feira, tá? Às 6 horas da tarde, beleza? É isso aí, vamos começar essa customização então. Vamos lá. Vamos virar a câmera, né? Porque assim é feio. Assim é mais bonito. Tá. Peças. Chassi. Chassi que eles chamam de motor, né? Vai entender por que eles colocam chassi como motor. Bom. Radiador tamanho grande. Instalado. A injeção longa. Instalado também. Motor. O mais forte, né? Nossa, 30 conto. O que deveria ser tão caro, na real. Daí, 1000 turbo. Tá? Transmissão 6 machas. Relação de transmissão final, não vou mexer. Ah. Ah, vou botar já pra drift esse troço aqui. Ah, é. Drift, beleza. Freio, né? Freio é sempre bom. Vou botar 150 como eu sempre boto. Suspensão ainda não. Deixa eu dar uma olhada. Na aerodinâmica se tem alguma coisa pra mexer. Não, não tem. Ah, etc. Daria pra fazer licença de táxi. Suporte pra reboque. Mas, não. Oh, ferro. Não sei o que é essa licença aqui, não. É a coisa pra se descobrir aí no futuro, né? Beleza. Ah, pneu. Pneu, ele já tá com... KM1. Não, é um pneu ruim. Pneuzinho que roda 100 km, tá? Vou deixar. Mas, vamos mudar nossas rodas. É... Aqui, né? É, essa aqui que aparece lá. Essa roda aqui é bonita. Aranha. É, basicamente, todos que eu boto, né? Sempre boto a mesma. Essa aqui era só, né? Hum, tá. Beleza. Aqui também é bonita, mas parece um carrinho de brinquedo aí, né? Ah, o que que eu vou botar aqui, hein? Cara, essa roda aqui pra limusine me chamou atenção, hein? Essa duque aqui me chamou atenção. Mas essa stringer aqui tá legal. Vou botar essa stringer. Vamos pra instala. Cadê ela? Essa daqui, né? Oh, tem duas agora. E agora, qual foi que eu instalei? Foi a... 250. É... Ué? Não, entendi. Agora tá 500? Mas é a mesma roda, né? É... É diminuir a largura do aro só. Ou não é a mesma roda? Ih, agora ferrou. É, eu botei o aro mais largo. Ah, claro. Porque eu já comprei, por isso que tá com o valor menor. Eu vacilei. Tá, beleza. Compre aí. Os da frente também, né? Pra ficar combinando... Opa! Pra ficar combinando... Pronto. Beleza. É... Vamos dar uma mexida em suspensão nela. Barra estabilizadora. Sempre bom. Isso eu vou colocar. Beleza. Mola, suspensão, altura, espaçador de rodas, kit ângulo. Vamos botar o kit ângulo aí. Tá. Kit ângulo instalado. Né? Beleza. Agora... Eu tô pensando na altura. Será que eu sento ela no chão, hein? Será que eu faço ela baixa? Ou diminuo só um pouco? Ah, eu vou diminuir... 5 centímetros dela tá bom. Porque aqui ela tá na altura máxima. 5 centímetros vai ficar bacana. Vamos diminuir. 5 centímetros também. Beleza. Todo diminuído. Amortecedor e suspensão. Deixa eu mexer aqui na... Opa! Cadê a minha dianteira? É, aqui eu não sei se vale a pena. Tá, eu vou botar uma suspensão aqui de 200% nela. Aí. Tá. Mola e suspensão. Será que eu mexo nisso, hein? Não, não vou mexer nisso. Beleza. Aerodinâmica eu não tenho o que fazer. Suspensão, brecha assim, roda. Isso aqui tudo já foi. Ah... Nome... Já... Nome eu vou botar? Mais fácil. Olha, limo. Pronto. Opa! Não era pra ter saído do outro nalhe. Entra de volta aí. Pintar. Não menos importante, né? Vamos dar uma mexida agora nessa cor. Porque carro preto é comum. E... Comum não é muito bacana. Vamos dar uma... Dourada aí. O que ela vai mudar aqui? Não quis mudar em nada. Isso mesmo? Cadê a coloração dela? Ah, aqui eu mexo nos bancos. Ah, uns bancos brancão. Fica legal, hein? Vou deixar o banco branco. Teto, ó. Tá antes de mexer no teto. Vou mexer na carroceria. Bah! Limusine toda branca. Ficou... Ficou xarope. Não, horrível. Ah, o branco ficou bacana. E se eu mudar o branco aqui... Pra um preto? Ó, ficou estileiro, hein? Gostei. Vai ser assim. Ficou estiloso. Ficou bem estiloso. Beleza. Ó. Parece que as coisas já mudaram aqui, hein? O bichinho tá nervoso. Bom, vamos lá pra nossa via principal. Dá uma olhada como é que ficou a puxada dela. Mas, ó, já sai cantando o pneu. Deixa eu passar aqui pra esporte. É, não. Já mudou bem a puxadinha do carro, hein? Aí, aí, aí. É, bom, ela tá com os pneus MK. Então, ela não é pra deslizar tanto, assim. Nossa, mas ela já tá... O bichinho aqui tá andando. Não tá andando um pouco, não, hein? Deixa eu até dar uma mudadinha da câmera aqui. Vamos dar uma puxada legal na câmera de dentro aqui. Pra ver como é que ela vai se comportar. O freio tá pegando bem, hein? Bá. É, a puxada dela tá ótima. A puxada dela tá muito boa, na real. Caramba, gurizada, isso aqui. Esse brinquedo aqui ficou da hora, hein? Aí. Vai tá puxada, ó. Nossa, nós vamos passar frouxo, frouxo do 155. Vou até dar uma deslizadinha com ela aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos acelerar. Pegamos a via agora. Vamos testar ela no limite. Vamos lá. Nem lembrei de abastecer. Ainda bem que ela tá de tanque quase cheio. Na subida, tá embalando fácil. Vamos botar a nossa quarta. Ó. Chegando quase a 155, que era a velocidade limite dela, hein? Eu vou dar uma leve diminuindo aqui, porque, né? Ela é carro muito comprido. E aí a gente vai se perder e acaba batendo. E aí não vamos conseguir fazer o top speed dela. Vai fazer a curva bem pra cá. Desvia. Aí. Ó. Passamos já, hein? Vai cortar quanto? Não deixei cortar, mas deu 170. Aí eu não prestei atenção. Consegui. Pisei de novo. Ah, ferveu o nosso motor, mesmo com o radiador grande. 190. Vai dar nos 200, vai dar nos 200. Deu nos 200. Freia, 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 freia. Caramba. Pra parar, sentei o pé no freio e ainda puxei o freio de mão junto. Nossa. Vamos fazer na câmera de fora agora. E vou arrancar pisando tudo que eu posso. Cortou de giro, acelerou. Foi. Olha aí, queimando o pneu ainda, hein? Olha a marca de pneu nesse asfalto. Vamos lá. Tá subindo. É lomba e a velocidade tá indo, ó. 133 de terceira. Foi bom. Caramba. Como é que não tem a vim do carro? Polícia pra nós incomodar. As áreas da polícia, não mil. Vai cortar quanto? 171. Vou fazer a curva mais fechada possível. Vai, vai, vai. Esfri, 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 ó. Bora. Ah, não. Pera aí que eu errei a curva. E errei feio. Putz, errei muito feio a curva. Tá. Vamos fazer pro outro lado. E eu vou me ligar nas curvas. Não tava prestando atenção nas curvas. Deixa eu chegar lá no final de novo e vou dar outra puxada. Ai. Cara, ela é muito boa de curva. Ela responde muito. Sério. Eu acho que é o carro que eu tenho mais resposta. Com certeza é o carro que eu tenho mais resposta pra curva essa daqui. Olha, queimando de segundo, ó. Queimou o pneu de segundo. Imagina andar numa limusine turbo. Acho que ninguém nunca sonhou em fazer uma limusine turbo. Deve ser muito da hora fazer isso. É um projeto aí pros mecânicos futuros fazerem, hein. Quem sabe. Cara, andar numa limusine turbo, velho. Fiz bem colado ali pra não ter problema. Cara, já vou botar a cesta pra dar uma esfriada no motor. Esfria, 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 esfriou. Vamos embora. Vamos puxar. Isso aí, eu não quero perder o carro. Eu tô fazendo o mais colado possível. Antes deu 200, hein. Deu 200. Já passamos dos 200. 210. 212. Agora não parou a tempo. Nossa senhora. Uh. A limusine anda muito. Caramba. Caraca, velho. Olha. Baita carro. Ficou. Um baita carro, na moral. Mas é isso aí. Customizamos a nossa limusine. Experimentamos ela. Demos a velocidade final dela. Ela é muito boa de curva. Vale muito a pena comprar esse carro. Pra fazer táxi. Ou seja lá o que tu queira fazer com ele. No meu caso, eu vou deixar ele só pra se divertir. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.